E neste sábado, Vida Mais Leve será especial de Natal. E o nosso convidado será o Frei Gabriel Alves. Não é isso, Frei? Convite especial. Isso, todos estão convidados para virem conosco, juntos para a gente cultivar o verdadeiro espírito do Natal do nosso coração, também da nossa família. Não perca, hein? Nós te esperamos. Sábado, às 13 horas, temos um encontro marcado aqui pela TV Sudoeste. Legenda Adriana Zanotto